Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de te entregar todo o conteúdo, eu preciso pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Vai favorecer demais com que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E claro, a tua inscrição no nosso canal vai nos ajudar demais a continuarmos crescendo. Ativa também o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo o que está rolando aqui. E claro, fica o nosso convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso a minha carteira de investimento para longo prazo, minhas operações de swing trade, operações em mercados futuros, além de uma plataforma de conteúdo exclusivo e também mentorias somente para os assinantes. Então, se quiser conhecer o Projeto Ouro, dá uma olhada no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Talvez muita gente esteja se perguntando, HNT vai morrer? HNT, a criptomoeda vai morrer? Cuidado com o FUD que é gerado em cima de certas informações. O maior problema das pessoas é querer buscar uma informação. Acaba pegando metade da informação e toma aquilo como uma verdade absoluta e acaba se precipitando. Alguns pontos muito importantes para que você entenda sobre o que está acontecendo com a Helium agora vão, na verdade, exigir de você um pouquinho de critério de atenção. Por quê? A rede possivelmente, é uma possibilidade, vai passar por certas mudanças, abre aspas aí, mais bruscas. Essas mudanças mais bruscas em cima de HNT, perdão, do blockchain Helium, nos faz entender o que está acontecendo, ou abre aspas, o porquê está acontecendo, o que está acontecendo agora em cima de Helium. Então, vamos aí entender. Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça, funcionamento do Helium. O Helium é um blockchain e quem acompanha aqui as nossas transmissões vai me ouvir falando bastante, principalmente se você pegar aí algumas transmissões anteriores, a gente falando sobre algumas perspectivas importantes. O que mais me preocupa, o que eu venho falando é desenvolvimento em Helium é complicado. Quantas vezes você viu algum protocolo realmente bom rodando Helium? E aí eu faço até a pergunta. Se você lembra de algum top protocolo que roda Helium, deixa aí nos comentários. Então, a Helium tem um grande problema de desenvolvimento na sua primeira camada, porque ela é um blockchain Layer 1. Então, coloque na sua cabeça que um blockchain para crescer não precisa somente de gente comprando. Blockchain hoje voltado para contratos inteligentes, não precisa de gente comprando. Precisa de desenvolvimento. E se a rede não tem desenvolvimento, ela não é uma rede atrativa, porque a criptomoeda, entre aspas, ela fica subutilizada. Então, primeira coisa, o problema está em desenvolvimento da Helium. Por quê? Turma, quando a gente fala de desenvolvimento blockchain, os desenvolvedores hoje estão muito mais, abre aspas, especialistas em ativos como o Ethereum, ou em ativos de desenvolvimento do máquina virtual do Ethereum. Como, por exemplo, por que é tão fácil desenvolver em cima de blockchains que têm o EVM? Como, por exemplo, Binance Smart Chain tem EVM. A Star Network tem EVM. Então, ativos que têm EVM, a máquina virtual do Ethereum, conseguem ter uma maior facilidade de desenvolvimento, porque você pode, muitas vezes, até trazer o seu próprio projeto já desenvolvido em Ethereum e alocar, por exemplo, naquela primeira camada. Então, ativos, hoje, os desenvolvedores estão, abre aspas, muito mais especialistas em Ethereum. E é por isso que a Ethereum é uma rede tão consolidada. Existem outras redes que necessitam de uma certa construção pouco diferenciada, como, por exemplo, o Polkadot, como o sistema da Atom, perdão, da Cosmos, ou como, por exemplo, o ecossistema da Nier ou Solana. E aí, os desenvolvedores precisam se adaptar, ou criar, ou aprender, um novo modelo de construção sobre aquele ecossistema. Ciente disso, a maior dificuldade de crescimento da Helium é a motivação de desenvolvedores irem para a rede. Funcionamento da mineração de Helium. A Helium tem roteadores, o que chamam de hotspots, que fazem a mineração através de tráfego de dados e Wi-Fi, porque qual é o objetivo da Helium? Criar uma rede descentralizada via Wi-Fi que permita a mineração e, obviamente, uma navegação, de fato, mais descentralizada se a necessidade de servidores, como, por exemplo, nós temos aí os grandes servidores das grandes Big Techs. Então, diante disso, você já entende a primeira perspectiva e a primeira maior dificuldade da Helium. Com base nisso, nós temos, então, aí uma HIP, uma proposta de mudança, uma proposta de atualização dentro da Helium que joga ela nesse cenário que nós estamos vivendo, ou que a Helium, na verdade, está enfrentando neste exato momento. HIP 70 é uma proposta de mudança, de mudar o blockchain do Helium para a Solana. O que seria essa mudança? De uma forma mais simplificada aqui para você entender, é como se fosse, abre aspas, matar o blockchain Helium, mas levar o projeto Helium para agora rodar dentro de Solana, o que faria com que, abre aspas, fosse mais fácil de construir, já que existe um desenvolvimento muito maior em cima de Solana. Bom, o HIP é uma proposta da equipe de desenvolvedores do núcleo de Helium para melhorar significativamente a eficiência operacional do blockchain da Helium. Isso para justamente atingir o objetivo de fazer com que haja uma mudança do modelo de funcionamento que hoje é de prova de cobertura e também a contabilidade de transferência de dados para um oráculo, fazendo com que seja mais simples desenvolver. Bom, tal movimento para jogar Helium em cima de Solana traria economias de escala mais significativa aí, porque a Solana oferece uma gama de ferramentas, recursos e aplicativos que são muito melhores para os desenvolvedores do que hoje tem dentro da rede Helium, como a gente já falou aqui, das dificuldades. E aí para que você possa entender o que são oráculos, são basicamente entidades ou protocolos que fazem com que as blockchains possam consultar dados externos. Então, em teoria, existe essa necessidade ou vontade de mudança dentro do protocolo do Helium para que ela se torne um oráculo sobre Solana. E aí o que é que acontece? Primeira coisa, essa HIP ou essa proposta de mudança da Helium já está sendo se discutida há quase um ano. Contudo, como está próximo da votação, e acho que a votação acontece a partir do dia 12 de setembro aqui, essa votação acontecerá aí do dia 12 de setembro e se encerra no dia 18 de setembro. Esse FUD em cima de Helium está sendo gerado. E aí quais são as grandes mudanças propostas por essa HIP? Primeiro, a transferência da prova de cobertura para um oráculo. Segundo, mover a contabilidade e transferência de dados justamente para a consulta via oráculo e migrar o Helium Network, incluindo seus tokens de governança e economia em torno de HNT, DC, IoT e Mobile para a rede Solana. Primeiro, sem a necessidade de realizar a prova de contabilidade e transferência de dados on-chain, fazendo com que tudo seja rodado em cima da Layer 1 da Solana. Vamos lá, algumas coisas bem importantes. A Helium registrou aí um crescimento de quase um milhão de hotspots implantados. Então, não, a HNT criptomoeda não vai morrer porque, caraca, seria uma loucura da febre fazer isso e ia se gerar aí talvez um prejuízo gigantesco, até mesmo para a própria empresa Helium, não somente para os compradores dos hotspots, tá bom? Uma outra coisa sobre a migração na arquitetura atual, as transações específicas, incluindo a prova de cobertura, são processadas na cadeia de forma desnecessária. Esse gargalo de dados pode causar problemas de eficiência, como atrasos na junção de dispositivos e problemas com comunicação nos pacotes de dados, o que acaba sobrecarregando muito a rede e causa tempo de processamento lento. O HIP70, essa proposta, propõe aí a transferência de dados via um oráculo que resolverá aí esses problemas e vão dar muito mais estabilidade à rede da Helium. Bom, uma outra coisa muito importante, o que está sendo proposto, matar o blockchain Helium, levar esse blockchain para rodar agora na Solana, fazer com que não haja mais a prova de cobertura de dados on-chain, mas que essa prova de cobertura aconteça através de um oráculo. HNT continua rodando, só que agora não roda mais em Helium, acaba rodando em Solana. Isso vai trazer mais, abre aspas, estabilidade para a mineração de tráfego de dados e, inclusive, no fluxo de informações das validações que acontecem hoje em Helium. Então, bom, talvez a maior pergunta para se responder aqui, a HNT criptomoeda morre? Não, a HNT não morre, tá? Contudo, precisamos entender que, desde a queda do mercado como um todo, Helium já desvalorizou mais de 90%. A HNT tem uma queda muito forte dentro do mercado e isso, é claro, que é uma perspectiva péssima. Contudo, deixa eu até trazer aqui a Helium para vocês. Topo histórico da Helium, ela chega a bater ali uma máxima de 58 dólares e 80 centavos. Vamos considerar aí a realização desse topo histórico para o momento atual dela. Temos aí uma entrega de 93% desde então dessa desvalorização de Helium que acontece no topo histórico dela lá no ano passado. Entendendo o contexto atual, do final do mês, essa proposta acaba gerando esse fúdio em Helium a partir agora do final do mês de agosto. É basicamente ali dia 29, salvo engano. Então, vamos considerar aqui do dia 29 para frente, que é quando a proposta acaba surgindo aí para a comunidade. Temos aí uma desvalorização de quase 37% em Helium. Helium, inclusive, abrindo a oportunidade aí de short bem interessante. Para quem quiser shortar Helium, ela está entregando um bocado. Contudo, isso vai matar a moeda HNT? O que pode matar a moeda HNT é o FUD, ou seja, o medo, a incerteza e a dúvida que está sendo gerado em cima da HIP 70, ou seja, dessa proposta. Isso não quer dizer que a HNT vai morrer. Para a HNT morrer, existe agora uma série de outras questões. Primeira coisa, dia 12 de setembro, data muito importante, quando começa essa votação. E a partir de então, a gente pode ter algumas perspectivas sobre o que poderá acontecer, se a comunidade está de acordo ou não. Isso tem trazido... Bom, normalmente, quando surge alguma proposta de mudança em blockchain, isso gera duas possibilidades. Uma possibilidade de pampar, muitas vezes, um ativo, quando traz uma proposta de mudança muito interessante, acaba explodindo. Essa, então, para o que nós estamos enxergando hoje dentro do mercado, essa desvalorização em Hélio, que inclusive está chegando abaixo do meio bilhão de dólares no seu valor de mercado, nos traz uma perspectiva de que até então a comunidade não está enxergando isso como, pelo menos, um viés positivo. O mercado não enxerga isso como um viés positivo. E aí precisamos entender até onde Hélio continuará chegando e depois, se caso essa mudança seja aceita, o que será, então, da Hélio? E para isso, vamos às perspectivas do que Hélio pode ganhar. A comunidade Hélio ganhará, de acordo com os desenvolvedores, um ecossistema mais próspero de desenvolvedores, de milhares, na verdade, de desenvolvedores em todo o mundo, que estão trabalhando em aplicativos que só são possíveis em Solana, devido às suas transações mais rápidas e baratas. Aplicativos NFT do mundo real, mercado business to business, de negócios para negócios, e também de negócios para o consumidor, além de plataformas de empréstimos. Bom, o telefone móvel da Solana, o Saga, que vai criar uma pilha de aplicativos móveis de ativos criptográficos, e também uma série de outras coisas que são possibilitadas ou que visam ser possibilitadas através de Solana. Esse ecossistema de desenvolvedores começaria a alavancar o Hélio Unchain e no mundo real, acelerando a adoção de Hélio em muitas verticais do setor. Bom, o Hélio também se beneficia da comunidade composta de código aberto criada por Solana. Com o código de fonte aberto, o projeto de Hélio acaba sendo facilitado, problemas resolvidos e soluções são mais fáceis de ser testadas e disponibilizadas para o uso da comunidade. Impactos no ecossistema, como as mudanças propostas no HEP70 vão impactar o ecossistema. Como eu já disse, vai ficar muito mais fácil para validar e para operar em Hélio. Isso traz uma possibilidade muito ampla, inclusive até de lucratividade, até porque Hélio, alguns mineradores, pessoas que investiram nos pontos de mineração, nos hotspots de Hélio, estavam falando que não estava sendo lucrativo você minerar Hélio. Uma outra coisa, a possibilidade de crescimento da comunidade de desenvolvedores e algumas séries de possibilidades de uso para o token ou para a criptomoeda de HNT. Então assim, Hélio morre, o blockchain passa por uma mudança muito drástica, ele deixa de ser basicamente um blockchain de primeira camada para rodar Solana. A HNT morre? Não, a HNT não morre. Porém, fique atento que, se caso a proposta seja inclusive aderida, se a comunidade votar e de fato for aceita, isso inclusive pode trazer uma outra perspectiva sobre Hélio e inclusive uma possibilidade de reversão deste cenário, inclusive deste próprio cenário aqui de queda em Hélio. ela deve inclusive continuar apresentando fundos mais baixos, inclusive fundos ainda maiores, por conta realmente desse FUD gerado. Mas se Hélio vai morrer, efetivamente não. A proposta da HIP 70, que inclusive já está sendo discutida há vários meses, é uma proposta muito interessante. Só que aí tem um outro problema, que é hoje um medo em cima também da própria Solana. Existe hoje também um FUD gerado em cima de Solana. Tem gente que vive dizendo que Solana foi hackeada. Gente, entendo o seguinte, Solana em si o blockchain não foi hackeado. O que foram hackeados foram protocolos ligados à rede Solana. Recentemente a gente até falou aqui em uma transmissão, uma sacanagem de um desenvolvedor que criou 11 codinomes diferentes, e esses codinomes operados pela mesma pessoa fez com que ele criasse diversos protocolos de finanças descentralizadas sobre Solana. E por exemplo, para o primeiro protocolo, ele tinha ali um TVL, por exemplo, de sei lá, 180 milhões. No segundo protocolo, ele criava um protocolo que você, por exemplo, nesse primeiro protocolo eu consigo fazer aqui um empréstimo de token. Nesse segundo eu consigo fazer um staking desse empréstimo que eu peguei aqui. e ele saía duplicando basicamente o TVL do primeiro para todos os outros protocolos. Isso super inflou a rede, inclusive trouxe aí uma possibilidade de exploração muito mais fácil em cima do protocolo de Solana. Solana acaba, obviamente, sofrendo muito com isso. O DeFi de Solana acaba sofrendo muito com isso. Inclusive foram explorados alguns protocolos, algumas carteiras em Solana também foram exploradas, o que trouxe aí alguns travamentos em cima da rede. Mas isso não quer dizer que a rede em si foi hackeada. Alguns protocolos até foram, houve exploração, na verdade, em cima de alguns protocolos, mas não dentro do blockchain Solana. E aí temos também um food gerado sobre Solana junto com tudo isso. E é claro que essa perspectiva, dentro dessa mudança, hoje em cima de Helium, traz uma nuance, óbvio, muito ruim. Dado o cenário do mercado, dada a proposta que gera o medo em cima não somente da comunidade, mas principalmente dos investidores, e, claro, a situação do cenário que nós estamos vendo em cima de Solana como um todo. Tá bom? Então fica aí a perspectiva, na verdade, a informação sobre Helium neste exato momento. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então vê aí se você já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Bom, se ficou alguma dúvida, manda através dos comentários. Ou se tiver algum projeto que você queira que a gente analise, deixa aqui também através dos comentários. Se tiver alguma dúvida mais específica, segue a gente lá no Instagram, no arroba Felipe Rocha TV. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvida de todo mundo por lá. E neste exato momento, está aparecendo aqui sugestões de vídeo para que você possa continuar se aprofundando no nosso conteúdo. No fundo do coração, espero que Papai do Céu te abençoe muito e te ajude demais a multiplicar os teus investimentos, os teus patrimônios, os teus bitcoins. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.